O projeto foi pensado realmente a longo prazo Quando ele foi pensado, foi com o objetivo de contribuir com a campanha nacional do Outubro Rosa Nós sabemos da importância que tem Que é saúde, esporte e saúde tem tudo a ver João, e muitas pessoas vêm aqui nesse momento recreativo Mas para aquela pessoa que está no dia a dia, que gosta, que tem interesse até de platicar o ciclismo O que você aconselharia para essa pessoa? Olha, primeiro é você ter o conhecimento da parte que você precisa para o pedal Cada pessoa vai ter um ator diferente, vai ter... e aí vai existir um equipamento diferente É interessante que você saiba adquirir o equipamento para você começar a praticar o esporte Ou seja, não é simplesmente eu pegar qualquer bicicleta, sem um apoio técnico Sem também procurar alguém que entenda da área O interessante seria isso, se você for para alguém que entenda O mais interessante que ele é um bike fit, para que você tenha uma bike ajustada Porque assim você está evitando futuras lesões E você vai ter muito mais prazer na sua pedalada Porque você vai ter muito mais conforto com a sua bike E o resultado disso, do passeio de hoje, é justamente a doação para instituições Como é que é distribuído aí o quantitativo do que é arrecadado? Esse ano nós vamos concentrar três instituições Que é o Grupo Reviver, a PAI e a Fazenda da Esperança Todo o dinheiro arrecadado ele vai para o Grupo Reviver Desde a primeira campanha Esse dinheiro eles usam durante todo o ano Que eles dão assistência a famílias carentes Que vêm de outras cidades fazer Hemodeados, não é, quimioterapia em Caicó, certo? E também faz acompanhamento a essas famílias Até que as famílias de Caicó, que são famílias carentes, eles ajudam Então esse recurso vai contribuir para que eles façam essa assistência a essas famílias E a PAI e a Fazenda da Esperança São os alimentos que são arrecadados Que vai ser distribuído para a PAI e para a Fazenda da Esperança Bom, a gente vê aqui ciclistas de diversas cidades Muitas pessoas elas participam realmente de pedais de outras cidades Seja São João, Cruzeira, Caicó Como é que é essa interação de cidades? Interessante que esse evento ele foi pensado para aquele ciclista que Não é aquele ciclista que pedala no dia a dia É aquele ciclista que vai trabalhar na sua bike É aquele ciclista que é iniciante Mas ele tomou uma proporção tão interessante Que hoje ele tem uma abrangência muito grande Praticamente todo seridor vem ciclista É aquele ciclista que pedala aproximadamente Pedala todos os dias na estricidade E que vem para a Caicó Alguns vem pedalando e voltam Outros vem de carro e voltam pedalando Mas é um momento também de confraternização É um momento bastante interessante A gente fica muito feliz em estar acontecendo Toda essa evolução no evento do Outubro Volta Então vai para a Caicó